Bom galera, aqui é o Corredor Bigodão e essa é SP City Marathon, maratona em São Paulo, que é a segunda maratona do ano e ela é uma prova maravilhosa. Pra quem tem curiosidade de fazer, é uma prova muito gostosa, mas tem que se preparar bem. Porque ela tem bastante subida no início até o décimo quilômetro, pega um pouquinho do minhocão em São Paulo e também é 23 de maio. Mas é uma prova deliciosa, é importante estar com uns longões em dia, com bastante volume, porque depois que passa dos 30 quilômetros, começa a ficar meio entediante o percurso, pega a USP, a Politécnica, mas a prova é maravilhosa, muito bem estruturada, bastante pontos de hidratação, hidratação, gel de carboidrato, isotônico e esponja de água pra refrescar. Vale muito a pena. Se começar muito forte é uma dica, vai perder muita energia na subida e pra quem é iniciante pode faltar no final. Então a ideia é montar uma estratégia, guardar um pouco de energia pro final, pra conseguir chegar bem. E montamos esse vídeo aí, bem bacana, com bastante fotos, brincadeiras e saltos, porque essa prova foi praticamente um treino pra gente poder... Fomos sorteados pra Amizuna e Pirril e temos bastante expectativa. Foi uma prova gostosa e nós aconselhamos aí em São Paulo. Uma boa sorte pra você que tá vindo pela primeira vez, pra você que já fez essa prova em meia maratona. A prova começa depois dos 21, então a ideia é guardar um pouco de energia. Toda honra e glória a Deus, a cada segundo de vida, a cada passo que nós damos. Sem o Senhor Jesus não conseguimos fazer nada. Então tá aí. Instagram é Corredor Bigodão. Tudo junto. Seja bem-vindo e vem curtir com a gente essa brincadeira. Boa sorte e curte aí o final das fotos que vale a pena. Que Deus abençoe você que tá vendo esse vídeo, lendo essa mensagem. E é só alegria. Tamo junto. Bora lá pro Instagram. Seguir, curtir e dar risada. É esse amor por corrida que nos move. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.